Canta Cidade Ela jogou o laço, ela jogou o laço, ela jogou o laço e laçou meu coração Ela jogou o laço, ela jogou o laço e laçou com seu abraço Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá minhas crianças Está no ar o programa Canta Cidade E hoje está imperdível Sabe por quê? Quem vou se apresentar aqui são eles Vamos lá Lorena Martins, essa moça que está fazendo sucesso aí em Passanduí, toda região Também tem Lombardi e L. Júlio É, pela primeira vez no Canta Cidade E Paulo Henrique e Ferraz também pela primeira vez no Canta Cidade hoje Sucesso total E Lúcia, é, Alice, né Alice também vai participar aqui no Canta Cidade hoje Nós temos também sorteios e mais sorteios Tem o relógio da Gouveia Tem o chuveiro da loja Montes, o Vanelli E tem um kit com os melhores CDs do Canta Cidade E hoje no quadro, você sabia, nós vamos falar sobre o Vanerão Ok? Mas desde o começo do Pedro E vamos à moça que canta e faz o que cantar Lorena Martins do Canta Cidade Nem sei como pode haver alguém assim como você Não sei como entender, como tudo começou Só queria te dizer que hoje não sei viver Sem falar um pouco de você Porque o que fizemos juntos eu jamais vou esquecer E é tão bom agora ter você aqui Só não sei como demorou tanto assim Chega de conversa, eu vim aqui pra te falar Nosso amor é o melhor e eu pra sempre vou te amar Mas hoje não sei viver Sem falar um pouco de você Sem falar um pouco de você Porque o que fizemos juntos eu jamais vou esquecer E é tão bom agora ter você aqui E é tão bom agora ter você aqui Só não sei como demorou tanto assim Chega de conversa, eu vim aqui pra te falar Chega de conversa, eu vim aqui pra te falar Nosso amor é o melhor e eu pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Ah, é isso aí, Laurina Martins do Canto da Cidade Gente, quando se fala em peças Se fala em pujante auto-peças, né Peças para carros novos, causados Quando você pensar em peças Fala-se em pujante auto-peças Peça pra todas as marcas de carro É só ligar lá pro Álvaro Com certeza a entrega é em domicílio Pujante auto-peças fica ali na Avenida Colombo 4358 Telefone é muito fácil, senhor Pedro É 4009-9200 Só falar com o Álvaro ali Com certeza a entrega é em domicílio E não cobra absolutamente nada Pujante auto-peças em Maringá Mas na sequência vamos de Lorena Martins no Canto da Cidade É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa que é seu lugar Nesse coração que só quer te amar Não dá pra entender esse meu coração Não dá pra entender esse meu coração Crescendo em mim Crescendo em mim Crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu É você que eu mando flores todas as manhãs, viu É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa que é seu lugar Esse coração que só quer te amar Não dá pra encarar ou querer fugir Se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir meu coração É pra você que eu ando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que esse é o lugar Nesse coração só quer te amar É pra você que eu ando flores todas as manhãs É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa que esse é o lugar Nesse coração só quer te amar É isso aí, você viu? Lorena Martins A primeira vez que ela esteve aqui, cerca de um mês Estava um pouco tímida, hoje já está tranquila Saltando mais, cantando melhor Parabéns aí, Lorena Martins Mas temos aí uns abraços Atenção, sessão de abraço agora Atenção, Moarama Vamos lá, Dona Marlene O Danilo Barreto A Luzia Alves A Tânia E Alexandre Rodrigues Obrigado, Moarama Agora vamos à sessão de abraço para Paissandu Vamos lá, Paissandu A Euclides Funi Sônia Maria Larissa Gonçalves E Dayana Barbosa De Paissandu Obrigado aí, pessoal do Paissandu E hoje está aqui A grande cantora aí A Ana Martins Prestigiano Paissandu Mas você também pode acompanhar o nosso programa pelo site É muito fácil, gente É só acessar, né? www.cantocidade.com.br Ok? Agora aqui em Manigal existe Quando a gente fala em dentista Olha, a gente fala em doutora Patrícia Mara Ela atende adultos, atende crianças Se você tiver convênio, melhor ainda, né? Convênio com a doem, com a fuem Com a recente estadual Prever É só ligar para 3028-5880 Você vai ver a diferença, né? Totalmente é 10 Doutora Patrícia Mara Quando a gente vê em São Paulo 1110 Telefone 3028-5880 Mas vamos conversar um pouquinho aqui Com a Lorena Marquinhos De Paissandu Tudo bem, Lorena? Boa tarde, boa tarde, seu Pedro Boa tarde, Paissandu Região Maringá Doutor Camargo Um beijo para vocês Tudo bem? Bem, Lorena Martins Você esteve aqui cerca de um mês atrás Isso E como é que foi a repercussão Da apresentação da Lorena Aqui no Canto Cidade, na região? Ah, então A galera gostou bastante Assistiram Adicionaram no Twitter Adicionaram no Orkut A galera curtiu bastante Viu os vídeos no site do Canto Cidade E teve uma repercussão assim Muito boa, muito boa mesmo E o showzinho tá tranquilo? É, a gente de vez em quando Canta mais, às vezes canta menos Mas sempre cantando O importante é cantar, né? É, o importante é cantar Vamos lá então, Lorena A próxima música agora, Lorena Vai Embora Vai Embora Com Lorena Martins Ela jogou o laço Ela jogou o laço Ela jogou o laço Você foi o sonho que sonhei Foi o grande amor da minha vida Mas me enganou outra vez Você não soube e me dá valor E agora tá chorando por aí Implorando pelo meu amor Vai embora, agora Sai, vai embora, não te quero em minha vida Mas vai, vai embora, eu não quero despedida Vai, vai embora, eu não quero despedida Você foi o sonho que sonhei Você foi o sonho que sonhei Foi o grande amor da minha vida Mas me enganou outra vez Você não soube e me dá valor Você não soube e me dá valor E agora tá chorando por aí Implorando pelo meu amor Vai embora, agora Sai, vai embora, não te quero em minha vida Mas vai, vai agora Eu não quero despedida Vai, vai embora Não te quero em minha vida Mas vai, vai agora Eu não quero despedida Vai, vai embora Não te quero em minha vida Mas vai, vai agora Eu não quero despedida E a moça que canta e faz você cantar aqui no Canto Cidade Ou o telefone para o show da Lorena Martins Telefone 9941-4476 Lembrando, 44, tá gente? Falou, muito obrigado Lorena Martins Obrigada, eu que agradeço Mas daqui a pouco nós temos aí Lombardi e L. Júnior no Canto Cidade Vamos dar um breve comercial E daqui a pouco Lombardi e L. Júnior aqui no Canto Cidade Maringá Ferro Você está construindo ou vai construir? Casa, salão, enfim Qualquer tipo de construção Procure a Maringá Ferro Lá você encontra estribo, pregos, treliça, vergalhão, coluna e malha pop Produtos Gerdau A marca que sua obra merece Maringá Ferro Fica na Avenida Mandacaru 2537 Em Maringá Muito do que sabemos hoje Vem da antiguidade A descoberta do fogo Da roda e vidro O fogo e areia juntos formam o vidro O vidro pode estar em fachadas, divisórias e box E a Temperjet é sinônimo de excelência Há mais de 12 anos no mercado Produzindo vidros de qualidade Feito com alta tecnologia Que dão a sua obra e seu espaço Toque de modernidade e beleza Temperjet Vidros temperados Ambientes decorados Estão de volta E com vocês A dupla de São Paulo Para o Paraná E para o Canto Cidade Lombardi e L Júnior Mas os deles cantaram Vamos conversar um burrinho com eles Vou chegar até próximo aqui Mas vamos conversar com a dupla Bem, como é que está? Tudo bom? Bem, Pedro Lombardi Tudo bem, Júnior Bem, Pedro do Santos Muito bem Escuta, como é que vocês estão Como é que vocês acharam aqui O programa Canto Cidade Diretamente em São Paulo Como é que foi esse caso? Nós temos um empresário Que é o meu irmão Lombardi é meu pai Nós cantamos juntos há 16 anos E nós estamos divulgando aí Esse segundo trabalho Que a gente tem Que é o Bailão Pra Lá de Bom Volume 2 E tivemos a felicidade De mandar para essa região Através de um amigo de São Paulo O nosso trabalho Chegou às mãos do Portinari Portinari, meu amigo, né? E o Portinari fez essa fofoca Fez esse charminho aí E a gente está aqui junto com vocês Muito bem Uma satisfação estar no Canto Cidade E agora vocês estão divulgando aí O seu DVD Esse DVD é a primeira vez É o seu primeiro DVD O segundo, o terceiro É o segundo Segundo trabalho Segundo trabalho vocês É E o show de vocês na região Tem o seu marcado na região Ou é só a gente Só divulgar o CD? Só divulgando Só divulgando Nós estamos só trabalhando A divulgação, não é? Muito bem E está sendo muito bem aceito Nós agradecemos O povo paranaense E todos que trabalham Aqui no estado do Paraná Que atendem a gente Com muito carinho Muito bem A primeira música como é que é? Que atire a primeira pedra Que atire a primeira pedra Vamos lá, dá um gente Quem é que nunca sofreu por amor? Quem é que nunca sentiu solidão? Quando a saudade doeu No seu coração? Quem é? Quem é que nunca viveu com alguém? Raros momentos de felicidade E quem é que nunca sentiu saudade? E quem é que nunca sentiu saudade? Quem é? Quem é que um dia não acreditou Na felicidade e depois chorou Nas juras que ouviu Dos lábios de alguém? Quem é que nunca sentiu saudade? Quem é que não tem uma canção que marcou Um sonho tão lindo que não realizou Que atire a primeira pedra Quem nunca sofreu Por amor Quem é que nunca ouviu bem baixinho Entre suspiros tão doces palavras Ao pé do ouvido eu te amo Enquanto dançava Quem é? Quem é que nunca sonhou com alguém E quando acordou só ficou na vontade Daria o mundo inteiro pra que tudo fosse verdade Quem é? Quem é que um dia não acreditou Na felicidade e depois chorou Nas juras que ouviu dos lábios de alguém Quem é que não tem uma canção que marcou Um sonho tão lindo que não realizou Que atire a primeira pedra Quem nunca sofreu É isso aí, Lombardi L. Júnior no Canta Cidade Gente, quero mandar mais um abraço Sabe pra onde? Para o Moarama Atenção Moarama O Lucas, Luan, Cláudio Trindade Elisângela Celere José Carlos Carina Beatriz Fornelli Maria Eugênia Delfino Odete Fernandes E Ofélia Farinha Dia de uma Ofélia Farinha Fez aniversário no dia 1º de abril É dia da mentira Mas foi aniversário certinho Não é, Dom Ofélia? Com certeza E o Canta Cidade A família Canta Cidade Muitos anos de vida Que essa data se repita Por 100, 150 anos A Dona Ofélia Sempre está assistindo Nosso programa No Canta Cidade Obrigado, Dona Ofélia Sempre, olha Aquela pessoa Sempre não perde Um só programa Todos os sábados Ela está ali Ligadinha no Canta Cidade Parabéns mais uma vez A Dona Ofélia Farinha Dia de uma Moarama Que esse aniversário Dia 1º de abril Ok? Mas gente Quando se fala em supermercado Fala em rede de supermercado Camilo Não existe preços igual Gente Todos os dias Ofertas e mais ofertas Você encontra na rede de supermercado Camilo Olha, você encontra no supermercado Camilo Em Maringá Em Nó Esperança Em Mandaguaçu Mandaguari Sarandi E Iguatemi Rei de supermercado Camilo Vendo barato de verdade Todos os dias Ok? Mas assim Na sequência Nós vamos de Lombardi E L Junior No Canta Cidade Ela jogou o laço Ela jogou o laço Ela jogou o laço E laçou meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Me laçou com seu abraço Tô preso nessa paixão Coração Coração pula no peito Louco de desejo Louco de paixão Enlouqueço com seu beijo E não tem mais jeito Estou em suas mãos Seu amor é bailão de rodeio É show de violeiro É festa de peão É laço que foi certeiro E acertou em cheio O meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Ela jogou o laço E laçou meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Me laçou com seu abraço Tô preso nessa paixão Ela jogou o laço Ela jogou o laço Ela jogou o laço E laçou meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Me laçou com seu abraço Tô preso nessa paixão Coração pula no peito Louco de desejo Louco de paixão Enlouqueço com seu beijo E não tem mais jeito Estou em suas mãos Seu amor é bailão de rodeio É show de violeiro É festa de peão É laço que foi certeiro E acertou em cheio O meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Ela jogou o laço E laçou meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Me laçou com seu abraço Tô preso nessa paixão Ela jogou o laço Ela jogou o laço Ela jogou o laço E laçou meu coração Ela jogou o laço Ela jogou o laço Me laçou com seu abraço Tô preso nessa paixão Ela jogou o laço, ela jogou o laço, ela jogou o laço e laçou meu coração Ela jogou o laço, ela jogou o laço, me laçou com seu abraço, tô preso nessa paixão Ela jogou o laço e laçou o coração do Pedrão Pastinho Canta Cidade É isso, Lombardi e L. Júnior, a música animada, viu? Muito bonita Mas quero aproveitar e mandar um abraço para Xambré, atenção Xambré, agora é a hora de vocês, vamos lá Valmir Pereira dos Santos, Marcos Antônio da Silva, agora é a vez de Mariluz, vamos lá Mariluz Claudomiro, Giovana Maria da Silva, obrigado aí Mariluz e Xambré Que está participando do nosso programa aí todo sábado da meia-dia uma na RIC Record, ok? Gente, quando se fala em Temperjet, se fala em vidros temperados Pessoa em vidros temperados exige a marca de qualidade E qualidade é com Temperjet Temperjet, vidros temperados, ambientes decorados A venda em todas as vidraçarias de Maringá e de todo o Brasil Temperjet Olha, agora se esquece do nosso programa através do nosso site, é muito fácil www.cantocidade.com.br Agora em Sarandia existe uma das maiores lojas Há 50 anos atendendo você Trata-se de Viscar e Peça e Serviço Vendedores autorizados dos veículos Agrale, oficina especializada em câmbio e direção hidráulica de caminhões Mercedes, Iveco, Volkswagen, Volvo e Scania Na oficina você também encontra direção hidráulica para todas as marcas de carros e caminhões Viscar e Autopeças 50 anos de muita alegria, muita festa, muita dedicação ao contribuinte Viscar e Autopeças Fica ali em Sarandia O telefone 419-2345 Viscar e Autopeças Matriz em Sarandia, filial em Londrina e Curitiba Mas na sequência nós vamos de Lombardi L Jr. no canto da cidade O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Tem verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Música linda, hein? Realmente, Lombardi L. Júnior Diretamente de São Paulo Para o canto da cidade Mas vocês estão lançando O DVD de vocês O CD, né? Mas o telefone perguntado As shows, as vezes as pessoas Inclusive, Pedro dos Santos Está ali em cima da mesinha Aquele CD está autografado Com o teu nome Tem uma participação especial Nesse CD Nós tivemos a satisfação De fazer a participação especial Com o Frank Aguiar Nosso irmãozinho Canzinho dos teclados Está também impulsionando O nosso trabalho E para você que quer contratar O show da dupla Lombardi L. Júnior e Banda Lombardi L. Júnior e Banda Para todo o Brasil São Paulo 11 5873 7458 São Paulo 11 5873 7458 Pelo site da dupla www.lombardieljúnior.com E você do Orkut Pessoal das redes Aí da internet Das redes sociais Nós estamos no Orkut Lombardieljúnior Arroba Yahu.com.br Passa pelo Youtube Dá uma olhada Nos nossos vídeos E se você quer Receber um CD Aí na sua casa Manda um SMS Para São Paulo 11 9804 0990 9804 0990 Manda uma mensagem de texto Com o seu telefone A nossa produção Vai entrar em contato com você E você recebe o CD Aí totalmente grátis Nós agradecemos de coração Pedro Agradecemos toda a acolhida Que vocês nos deram A toda a sua produção Que Deus abençoe todos vocês E que esse caminho seu E de vocês todos que estão aqui Seja pleno de êxito e prosperidade E nós agradecemos muito toda a técnica E queremos também abraçar Todos os seus telespectadores E os seus ouvintes Aqueles que estão te assistindo Através do celular Os que estão te assistindo Através do automóvel Do caminhão Do bruto Viajando pela estrada do Brasil Nós damos um abraço De Lombardi L Jr. Muito obrigado A dupla Lombardi L Jr. Mas nós vamos dar um breve comercial E daqui a pouco nós temos Paulo Henrique Ferraz Do Canta Cidade Muito do que sabemos hoje Vem da antiguidade A descoberta do fogo Da roda e vidro O fogo e a areia juntos Formam o vidro O vidro pode estar em fachadas Divisórias e box E a Temperjet é sinônimo de excelência Há mais de 12 anos no mercado Produzindo vidros de qualidade Feito com alta tecnologia Que dão a sua obra e seu espaço Toque de modernidade e beleza Temperjet vidros temperados Ambientes decorados Maringá Ferro Você está construindo ou vai construir? Casa, salão, enfim Qualquer tipo de construção Procure a Maringá Ferro Lá você encontra estribo Pregos, treliça, vergalhão Coluna e malha pop Produtos Gerdau A marca que sua obra merece Maringá Ferro Fica na Avenida Mandacaru 2537 Em Maringá Estamos de volta com vocês Paulo Henrique Ferraz Música 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 Olha a empresa que é representando os pneus, que é a TDL Pneus, para Maringá, Londrina e Campo Morão, Bridgestone e Files é com a TDL Pneus, telefone 32-68-40-00, mas na sequência vamos de Paulo Henrique Ferraz, no canto da cidade. Um jeito perigoso de me conquistar, seu jeito tão gostoso de me abraçar, tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver, eu busco às vezes nos detalhes encontrar você, o tempo já não passa, só andar pra trás, me perco nessa estrada, não aguento mais. Passo o dia, passo a noite, estou apaixonado, coração no peito sofre, sem você do lado, dessa vez tudo é real, nada de fantasia, saiba que eu te amo, amo noite e dia. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao seu, um jeito perigoso de me conquistar, seu jeito tão gostoso de me abraçar, tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver, eu busco às vezes nos detalhes encontrar você, o tempo já não passa, só andar pra trás, me perco nessa estrada, não aguento mais. Passo o dia, passo a noite, estou apaixonado, coração no peito sofre, sem você do lado, dessa vez tudo é real, nada de fantasia, saiba que eu te amo, amo noite e dia. Passo o dia, passo o dia, passo a noite, estou apaixonado, coração no peito sofre, sem você do lado, dessa vez tudo é real, nada de fantasia, saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Amo noite e dia. É isso aí, Paulo Henrique Ferraz, no Canta Cidade. Gente, ligue pra nós, participe do sorteio, porque se você não ligar, não vai ganhar, né? Vamos ligar, quanto tá ligando, quanto mais ligar, você vai ganhar, ok? Mas, o telefone para show, meninos. 44-9815-8404. Muito bem, mas vamos agora um breve comercial e daqui a pouco, li-se no Canta Cidade. Muito do que sabemos hoje vem da antiguidade, a descoberta do fogo, da roda e vidro. O fogo e areia juntos formam o vidro. O vidro pode estar em fachadas, divisórias e box. E a Temperjet é sinônimo de excelência há mais de 12 anos no mercado, produzindo vidros de qualidade, feito com alta tecnologia, que dão a sua obra e seu espaço, toque de modernidade e beleza. Temperjet Vidros Temperados. Ambientes decorados. Maringá Ferro, você está construindo ou vai construir? Casa, salão, enfim, qualquer tipo de construção, procure a Maringá Ferro. Lá você encontra estribo, pregos, treliça, vergalhão, coluna e malha pop. Produtos Gerdau, a marca que sua obra merece. Maringá Ferro, fica na Avenida Mandacaru 2537, em Maringá. Maringá Ferro, fica na Avenida Mandacaru 2537, em Maringá. Maringá Ferro, fica na Avenida Mandacaru 2537, em Maringá. Maringá Ferro, fica na Avenida Mandacaru 2537, em Maringá. Corre pros meus braços Vem fazer amor até o amanhecer Eu não tô nem aí O que quiser de mim eu te dou Já não aguento mais Eu quero te beijar Faço tudo por amor Você é minha vida Preferido do meu coração Olhar inocente É fogo ardente e pura sedução Te quero de novo Me queima no teu fogo de tanto prazer Corre pros meus braços Vem fazer amor até o amanhecer Eu não tô nem aí O que quiser de mim eu te dou Já não aguento mais Eu quero te beijar Faço tudo por amor Eu não tô nem aí O que quiser de mim eu te dou Já não aguento mais Eu quero te beijar Faço tudo por amor Eu não tô nem aí O que quiser de mim eu te dou Maringá Ferro Você está construindo ou vai construir Casa, salão, enfim qualquer tipo de construção Procure a Maringá Ferro Lá você encontra estribo, pregos, treliça, vergalhão, coluna e malha pop Outra vantagem é que os produtos das melhores qualidades Porque é da marca Gertal Maringá Ferro fica ali na vida Mandacaru 2537 Telefone 3265-707 Maringá Ferro Agora é a hora da sessão de abraços Vamos lá, abraços para Maria Helena Maria Helena manda abraços lá para Ivete Oliveira E para Letícia A Letícia de Maria Helena oferece o programa Para toda a população de Maria Helena Obrigada Letícia e obrigada Ivete Oliveira Agora vamos para o abraço para Sarandi Vamos lá Sarandi Sarandi tem o Laércio Aguiar César Antunes Paulo César E Verônica Alves Aí de Sarandi Obrigado Sarandi E obrigado Maria Helena Mas no cantidade que existe toda semana Sobre a curiosidade E nós estamos trabalhando agora Sempre curiosidade sobre a música Sempre sobre a música E hoje é sobre o Vaneirão Você sabia? Vaneirão é um tipo de dança típica Nos estados do sul do Brasil Notadamente entre os gaúchos do Rio Grande do Sul Assim como a Vaneira e a Vaneirinha Nasceu de uma alteração da abanela Ao lado do xote, do bujo e do fandanga Tornou-se uma das danças mais populares do Rio Grande do Sul E dos outros estados da região sul, Santa Catarina e Paraná Não sabia, agora ficou sabendo Porque aqui na cidade toda semana São curiosidades e mais curiosidades Mas vamos começar um pouquinho com a Alice, né? Vamos chegar aqui perto da Alice Essa moça bonita, o sucesso, né? Tudo bem, Alice? Tudo bem, Pedro? Tranquila? Como você está? Tudo bem? O que está o show da Alice da região? Olha, graças a Deus, tenho trabalhado bastante Este final de semana eu fiz som de Jerônimo da Serra Fiz também Mandaguari Graças a Deus o trabalho está bombando aí Nossa, parabéns aí pelo sucesso de toda a região Você tem o CD lançado, né? Sim, eu lancei o CD no ano passado, né? Em junho Graças a Deus está sendo bem aceito Muito bem E agora brevemente vamos lançar o segundo CD E o terceiro e adiante Olha, eu tenho uma novidade Estou para gravar um DVD Oh, melhor ainda, né Alice? O DVD Sucesso é maior ainda Mas muito bem Qual é a próxima música, Alice? Olha, eu vou cantar uma música que está assim Super acessada no YouTube É hoje É uma balada apaixonada É? Olha aí você que está apaixonada Agora é hora de ouvir a música da Alice Pedro, me permite mandar um abraço para os meus amigos que estão vendo o programa Gostaria de mandar um abraço para os meus amigos professores Que eu também sou professora Oh, a professora Alice cantora, hein? Isso Da rede pública aqui de Maringá do Colégio Silvio Barros E gostaria de mandar um abraço também para o meu fã clube Na cidade de Mandaguari Para todos os meus amigos, alunos que estão assistindo E os meus agradecimentos aqui por estar no seu programa Você merece, né Alice? Com certeza Obrigada, Pedro Mas então a música hoje é muito linda Essa música é sua? Olha, é apaixonada Ela não é não É de um amigo meu O Nando Marx Ele é de Minas Gerais E tem vários sucessos com ele Muito bem Música apaixonada? Isso Agora é hora de curtir essa música Porque é Alice no canto da cidade É hoje É hoje É hoje o nome dela Tem paixão Simbora Simbora Música Hoje vai ser um grande dia Sempre nós dois é tudo que eu queria Vou criar coragem pra dizer Que eu não vivo mais sem teu olhar Só sei de querer Tanto tempo tive medo de falar Mas já não posso esconder É hoje que eu vou me declarar pro seu coração De corpo e alma me entregar nessa paixão Só penso em você É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Com minha vida já decidi Não quero solidão Não posso te perder Te diga eu só sei te querer Oh, não, não, não Te diga eu só sei te querer E é amor demais Que eu não vivo mais sem teu olhar Só sei de querer Tanto tempo tive medo de falar Mas já não posso esconder É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Te corpo e alma me entregar nessa paixão Só penso em você É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Vou me abrir já decidi Não quero solidão Não posso te perder É hoje que eu vou me declarar pro seu coração É hoje que eu vou me declarar pro seu coração É hoje que eu vou me declarar pro seu coração Vou me abrir já decidi Não quero solidão Não posso te perder Não posso te perder Te diga eu só sei te querer Oh, não, não, não Te diga eu só sei te querer Valeu, gente! É liste no canto da cidade E muito mais Profissionais treinados e qualificados Vai deixar seu carro como novo Não troca a tecnologia Não troca a tecnologia Briston e faz isso por nada Passe já na TDL Pneus e conheça os pneus que seu carro e você merecem A TDL Pneus, Maringá, Londrina e Campo Morão Telefone 3268-400 Mas, gente, agora mudando para a construção Aí em Mandaguaçu existe uma das maiores lojas de construção Atenção você que está construindo ou vai construir Agora chegou sua hora de finalizar ou realizar o seu sonho Na loja Montovanello em Mandaguaçu Você encontra do piso ao teto tudo para a sua construção Quanto às condições de pagamento, não se preocupe As melhores condições de pagamento para seu bolso com orçamento que a sua obra merece Loja Montovanelli A economia do seu bolso realizando o sonho de seu bem-estar Avenida Munhoz da Rocha 1422, Mandaguaçu Centro Telefone 3245-1097 Loja Montovanello Mas, e acessar nosso site é muito fácil www.cantacidade.com.br Agora tem um recado importante, hein? Maringá agora conta com um grande evento em praça pública Vamos lá! A praça é show! Com os shows da banda rock, cine e a dupla serraneja Ney Anderson Essa grande festa continua nesse dia 10 de abril no Jardim Alvorada Dia 17 no conjunto Itaipu Dia 24 de abril, domingo de Páscoa no Hermos Moraes de Barros E dia 1 de maio na Praça Catedral O evento é gratuito, levando 1 kg de alimento Você troca por um cupom para participar dos sorteios de prêmios durante todo o evento Participe porque o parque é show! Olha aí gente, então não esqueça, tá? Mas na sequência nós vamos Agora é o sorteio, não é? Com certeza! Vamos lá, sorteio Porque aqui existe sorteio e mais sorteio no Canta Cidade Vamos ver quem vai ganhar Um primeiro prêmio aqui que é um kit com os melhores CDs do programa Canta Cidade Os melhores cantores Vamos ver quem vai ganhar Então esse kit dos 3 CDs aí Vamos lá gente, vamos ver quem ganhou Natalia Lorenzetti do Jardim Santa Clara Natalia Lorenzetti do Jardim Santa Clara Casas e Apartamentos A Rosa Avanço do Jardim Diamante A Rosa Avanço do Jardim Diamante ganhou um chuveiro da loja Montovonelli de Mandaguaçu Vamos mexer aqui, vamos mexer o sapo, vamos mexer aqui o cumbuca Vamos mexer, vamos ver que vai ganhar agora o relógio da Gouveia do meu amigo Day Vamos lá, vamos lá, vamos ver Tirou? Vamos ver Vai ser o... Maria Fátima de Oliveira Maria Fátima de Oliveira do Campos Elísios de Maringá ganhou um relógio da Gouveia Ah, tá vendo? É fácil, é só ligar gente, com certeza você vai ganhar Mas agora eu quero o telefone de sorteio da Alice, né, para show Que ela tá lançando o CD e vai lançar o DVD Para que os telespectadores possam contratar Isso O DVD vai demorar um pouquinho ainda, né? Nós estamos aí em conversação, se Deus quiser vai ser uma novidade O meu site é www.lice.com.br E o meu telefone para contatos é no 44-3224-3656 ou 44-9962-3901 Muito bem, Alice, agora eu quero agradecer aos nossos telespectadores, a você que participou do nosso programa, a todas as clubes que participaram, tá? Esse programa foi um oferecimento de Viscar e Autopestas 50 anos de muito trabalho e muita dedicação a você Fique com Deus e curta um pouquinho mais de Alice no Canto da Cidade Tchau, até o próximo programa Eu já pedi pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que você não tem amor no seu coração? Você só diz não, você só diz não Meu bem Eu não consigo viver longe de você Às vezes penso que já vou enlouquecer Com você tão perto e tão distante de mim Eu sei que essa paixão já virou minha cabeça Eu já tentei mas nada faz porque eu te esqueça É impossível esquecer um grande amor Tô sofrendo, tô te implorando Magoada, coração sangrando Então cuida de mim Cuida Vê se não faz assim Eu já pedi pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que você não tem amor no seu coração? Você só diz não, você só diz não Meu bem Eu não consigo viver longe de você Às vezes penso que já vou enlouquecer Com você tão perto e tão distante de mim Eu sei que essa paixão já virou minha cabeça Eu já tentei mas nada faz porque eu te esqueça É impossível esquecer um grande amor Tô sofrendo, tô te implorando Magoada, coração sangrando Então cuida de mim Então cuida de mim Cuida Vê se não faz assim Eu já pedi pra você cuidar do meu coração Você só diz não, você só diz não Será que você não tem amor no seu coração? Você só diz não, você só diz não Você só diz não, você só diz não Eu já pedi pra você cuidar do meu coração Canta cidade Canta cidade Pra ser feliz Pra ser feliz Canta cidade O seu futuro começa aqui Canta cidade Canta cidade Canta cidade Canta cidade